Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Coin na Conta E hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma plataforma nova É o site aqui no Co Falsit, onde eu vou estar ganhando aqui a moeda Tron Você pode estar ganhando também outras criptomoedas aqui dentro da Falsit Pay E eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas funções aí Que eu usei aí pra estar ganhando dinheiro aqui nessa plataforma Então a gente criou aí o nosso cadastro Vou estar deixando o link na descrição aí pra vocês estarem ganhando E aqui você consegue ver as suas atividades ali, organizadas ali em gráfico Aqui tem diversas opções de ganhos Uma dessas opções é a Falsit, tá? Que são as torneiras, onde você pode estar coletando aqui algumas recompensas a cada 5 minutos 100 vezes por dia aí, disponível aí praticamente em todos os sites de criptomoedas Você tem a exceção de torneira, onde você clica aqui em Klein E você vai resgatando aí as suas recompensas a cada 5 minutos Que é o caso aqui dessa plataforma Então passou ali 5 minutos, você pode estar retornando lá na página E ganhar novamente ali as suas comissões Caso você queira fazer short links, ali também tem algumas opções de short links Onde paga ali recompensas maiores E aqui eu vou estar mostrando pra vocês como estar resolvendo aqui algumas seções de short links A gente usa aqui alguns short links que são mais fáceis do que outros Você escolhe aí qual que você quer usar E todos eles basicamente funcionam da mesma forma Vai ter aqui alguns botões onde você vai clicar e vai abrir outras páginas Essas páginas são os anúncios Você clica lá em fechar a página e resolve aqui alguns capítulos Você vai pulando de página em página E assim você vai estar recebendo sua comissão ao final de cada processo Então aparece aqui alguns cronômetros Onde você espera ali alguns segundos Clica ali em go, que é verificar ali aquele link E você é redirecionado aqui a página original Já com suas comissões ganhas ali Então você escolhe ali o short link que você quer fazer Que são os anúncios Pra você estar clicando e estar resolvendo cada uma das seções ali Não é mais fácil de se fazer Mas você pode estar tentando aí solucionar E ganhar ali recompensas maiores Tem aqui a seção de ofertas também Que são bastante conhecidas Como a TimeHall Tem ali a CPX de pesquisas A gente vai estar usando aqui a MonLinks Que também é uma plataforma mais conhecida e fácil de usar Onde você pode estar ganhando aí recompensas maiores também Então aqui na MonLinks tem aqui a seção de pesquisas Onde você responde algumas perguntas pessoais Tem aqui a área de ofertas Onde você pode estar jogando cassinos online Você pode fazer aí diversas seções ali Que exige que você deposite algum dinheiro Ou instale aplicativo no seu celular Ou no seu computador, por exemplo E aqui tem a seção de MonLinks Que é a seção de anúncios Onde você só precisa visualizar alguns links ali Por alguns segundos Pra estar ganhando suas recompensas Tudo que você faz em cada plataforma Depende exclusivamente do seu esforço Todas as tarefas tem ali Os valores que você vai ganhar por elas E você escolhe qual seção que você quer fazer Desde a que pague menos Até a que pague mais Lembrando que quanto maior a recompensa Maior o nível de dificuldade Que você vai ter De ganhar aquele tipo de recompensa ali E quanto mais fácil Menos dinheiro é Aqui tem a seção de bônus Onde você pode estar resgatando aqui Um bônus a cada sete dias A cada vez que você for Entrando aqui no site Todos os dias Você pode estar vendo ali O que você precisa fazer Para estar ganhando aquele bônus No caso ali a gente ganhou o primeiro bônus Por fazer o short link Tá No segundo dia você pode estar voltando lá E tentar Ganhar o seu bônus E descobrir Quanto que você precisa ganhar ali no site Para estar ganhando aquela recompensa de bônus E aqui Os ganhos ali das ofertas São disponíveis ali a cada 12 horas Ou seja Tudo que você faz em ofertas Fica disponível o dinheiro Após 12 horas Tá Então você fica ciente aí Que o dinheiro das ofertas Não são ganhos ali Na sua conta automático Tá Demora ali 12 horas Até que o saldo seja liberado E você tenha saldo aí Na sua conta Para poder estar sacando ali o seu dinheiro É Aqui no site ele funciona aqui É As moedas como tokens Tá Que são as moedas de troca Por criptomoedas Como vocês podem ver ali Tem o Bitcoin Eterio Tron Dogecoin e USDT Que você pode estar sacando aí É Para a sua conta da Falset Pay A partir de 500 tokens Tá Então você vai ganhar o seu dinheiro Vai ganhar em tokens Depois quando você tiver ali O mínimo Pelo menos De 500 Você pode estar escolhendo aqui A moeda que você quer usar Para receber os seus pagamentos Na Falset Pay Então a gente vai colocar aqui Que a gente quer receber pela moeda Tron Você vem aqui na sua carteira da Falset Pay E vai copiar o seu endereço Da moeda Tron Lá na área de Wallet E depósito Tá Então você vem aqui Vai na moeda Tron Tá Como vocês podem ver A gente tem um saldo aqui de 11 Moedas Tron Que que vale ali 84 centavos de dólar Aqui na nossa conta E vamos colocar aqui O código da moeda Tron Para poder estar resgatando aí Os nossos pagamentos Tá Então temos ali 570 tokens Vou colocar aqui 570 Sacar o valor máximo Você consegue ver ali Quantas infrações da moeda Que você vai ganhar Colocou ali Clicou na imagem de cabeça para baixo Vai clicar aqui em withdraw E você vai receber aí o seu pagamento O pagamento não está disponível aqui Porque a gente precisa verificar a nossa conta Tá Toda vez que você cria um cadastro em alguma plataforma É necessário que você verifique aí A sua conta por e-mail Isso aqui é um processo bastante simples Onde você vai clicar no link Que você provavelmente vai receber No seu e-mail Tá E isso aqui serve para Para que o site tenha um controle ali Para outros membros não criarem mais de uma conta Tá Tentar fraudar aí o sistema Então eles pedem aí para você verificar Para cada membro ter apenas um e-mail aí Cadastrando na sua conta Tá pessoal Então aqui você fez a verificação Já fica disponível ali o botão de retirada Você clica ali em withdraw E você vai receber aí o seu pagamento Dentro de 8 horas Tá Vou clicar aqui ó Vou mostrar aqui para vocês A minha conta da VossetPay Para mostrar Que o pagamento não é feito em automático Como algumas plataformas fazem Tá E você pode ver aqui que o pagamento não caiu A gente vai estar atualizando aí Para vocês O pagamento feito ali Depois das 8 horas Então você pode estar verificando Dentro da Da seção aqui de estatísticas Por exemplo Que você tem uma base aí De quanto que entrou aí Em dinheiro em cada criptomoeda E você tem aqui um tipo de gráfico Com os valores que entram aqui Caso isso aqui funciona muito Para quando você não consegue localizar O pagamento lá Na área principal Já que pode aparecer lá Diversos pagamentos E você acaba ficando ali perdido Tentando achar ali O pagamento que você recebeu De algum determinado site E aqui Na Noco Falset Você tem aqui A seção de história Quando você pode ver Que o pagamento estava pendente E depois de 8 horas Você pode ver Que o pagamento já está disponível E eu consegui localizar aqui Na minha conta Da ValsetPay Depois de alguns dias aí Que a gente Vem atualizar aqui Para vocês E aqui Você pode estar verificando Tem aqui o pagamento Da Noco Falset Tá no dia 0.05 E algumas frações De Tron Tá no dia 2 de julho A gente acabou usando aí A moeda Tron Num outro vídeo Que a gente gravou Para o nosso outro canal Tá Mas a gente recebeu O nosso pagamento E você pode estar fazendo aí Os testes de vocês também Caso você queira Convidar os seus amigos Tem uma sessão de referências aqui Onde você ganha 50 tokens De maneira imediata Assim que você cadastrar ali Um usuário na sua conta E 10% de comissão Sobre as suas indicações Gostou do conteúdo? Inscreva-se Deixe o seu like E comente Caso tenha alguma dúvida Cuidado E aí Cabeo